E você é meu senhor, é do meu cabelo assim óh, a minha é que eu estou lendo E você é meu senhor, é do meu cabelo assim óh, a minha é que eu estou lendo E você é meu senhor, é do meu cabelo assim óh, a minha é que eu estou lendo E você é meu senhor, é do meu cabelo assim óh, a minha é que eu estou lendo E você é meu senhor, é do meu cabelo assim óh, a minha é que eu estou lendo E você é meu cabelo assim óh, a minha é que eu estou lendo E você é meu cabelo assim óh